Gente, olha quem apareceu aqui de novo. Agora eu vou filmar ele. Ai, que pena, já vou. Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo de hoje vai ser um vlog de dois dias, compartilhando com vocês dois dias aqui em casa. Não vai ser vídeo de limpeza, tá? Vai ser um dia bem real mesmo, mostrando o que nós temos que fazer por aqui. Comecei com o meu planner de anotações. E aqui eu vou anotando tudo que eu tenho que fazer em cada um dos dias. Vou fazer rosca, vou mostrar um pouquinho do nosso fim de semana. Hoje é uma sexta-feira e vou compartilhar dois dias com vocês, sexta e sábado. Provavelmente esse vídeo vai entrar um pouquinho atrasado. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Já vem deixando um like se você já é inscrito do nosso canal. Se ainda não faz parte da família, é só clicar no botão inscrever-se que fica aqui abaixo. Faça parte da nossa família. Se você gosta desse tipo de vídeo, pra me seguir em tempo real é lá no Instagram. E lá eu tô compartilhando, gente, as novidades que chegaram aqui. Já compartilhei no Instagram desde segunda-feira. Enquanto isso... E antes de seguir com o nosso vídeo, quero dar uma dica de um canal muito legal que vocês vão adorar conhecer. É o canal da minha amiga Graça e Tobias. Ela posta receitas, uma mais gostosa do que a outra. Tem vídeo de comprinhas, resenha de produtos, dicas de limpeza. Vocês vão adorar. O canal dela, o link vai ficar aqui na descrição do vídeo. Gente, olha só a variedade do canal dela, como é bem legal. Então, entra lá pra conhecer o trabalho dela. E se você gostar do conteúdo que ela produz e se inscrever no canal dela, comenta em qualquer um dos vídeos lá, hashtag VimPelaLídia, pra que ela possa ver que vocês vieram através aqui do nosso canal. E eu vou agradecer muito, tá bom? Muito obrigada, gente. Bora seguir com o nosso vlog. Aqui do lado tem um tantão de roupa pra dobrar. Uma dica que eu dou é o quê? A roupa, ela não tá com cheiro ruim, tá? Não tá com aquele cheiro de, sei lá, de cachorro molhado. Só que tá bem distante o cheirinho de amaciante. E eu vou aproveitar e dar essa dica pra vocês. Eu faço água de lençóis. E eu gosto de borrifar, sim. É como se fosse aquele espaço fácil. Então, eu gosto de borrifar enquanto eu dobro. Então, ela já fica com um cheirinho mais intenso. E mais perfumadinha antes de guardar. E não molha muito, né? É a mesma coisa que você borrifa pra poder passar. Só que com a diferença que eu não vou passar, né? Eu só vou dobrar. Olha só como tá lá fora. Já tá escurecendo. A máquina acabou de parar de lavar. Finalizou aqui o ciclo. Deixou ela um pouquinho aberta pra... Deixa eu virar assim e pegar essa luz que é a melhor. Deixou ela assim sempre um pouquinho aberta pra sair o vapor e pra não acumular nas peças, né? Mas já separei aqui ingredientes pra fazer um bolinho de milho. Pra gente tomar café amanhã. E como esse vídeo é dois dias comigo, vou deixar pra fazer a rosca amanhã pela parte da manhã. E deixar ela crescendo bastante. Pra quando for mais ou menos à tarde. Dependendo do tamanho que a massa fique. Eu já começo a assar, tá bom? Enquanto eu preparo os ingredientes pra fazer o nosso bolinho de milho. Jorge tá preparando aqui pra gente a pizza. Hoje nós vamos jantar pizza. Qual é o sabor da pizza aí, amor? Calabresa. Vai ser de calabresa. E a gente sempre dá uma incrementada, como eu falei com vocês no vídeo de compras do mês. Se você ainda não assistiu, vou deixar linkado aqui na descrição e também nos cards. E sempre no início de mês, mais ou menos até o dia 10, mais ou menos assim, eu sempre posto um vídeo mostrando as comprinhas do mês. Porque eu sei que vocês têm curiosidade em saber e gostam de ver esse tipo de vídeo. E é isso. Eu vou separando aqui os nossos ingredientes. E depois eu mostro a pizza que o Jorge tá fazendo aqui pra gente. E no finalzinho, o bolo saindo do forno. Nós estamos tão acostumados já a fazer pizza na airfryer que a gente até esquece de usar o forno pra poder fazer pizza. E, gente, é muito prático, super rapidinho. Deixa elas toda douradinha por cima, o queijo derretendo. Super rápido de fazer. Só que tem que dividir ela em duas partes. Agora é só esperar. Aí aqui tá a outra metade da pizza. Assim que a gente finalizar tirar aquelas da airfryer, nós já colocamos essas outras. Super rapidinho eu vou mostrar pra vocês como é que elas saem de dentro da airfryer. Gente, testem aí também. Depois me conta aqui nos comentários. Vou dar uma olhadinha aqui na pizza, porque eu acho que já tá bom. E olha só que coisa mais linda, gente. Uma delícia. Olha o barulhinho. E o queijo todo douradinho por cima. Super prático. Vou colocar aqui no outro prato. E agora é só colocar a outra metade. Pode pôr. Só pôr a outra metade dentro da airfryer e deixar mais uns minutinhos assando, que enquanto a gente vai comendo, essa outra já vai ficando pronta também. Delícia. O queijinho tá derretendo aqui. Pegar um pouquinho de azeite, regar por cima, e bora comer. Gente, esse vlog aqui tá muito louco. Acabei de jantar agora com a minha pizza. Vou seguir com a nossa receita do bolo, senão não sai hoje. E olha só, eu vou fazer algumas adaptações. Eu não tenho açúcar em casa, então eu vou usar o leite condensado pra adoçar. Eu tenho a medida, que teoricamente seria de leite. Eu vou usar o leite condensado, nessa latinha aqui. Vou descondensar o leite. E vai ficar docinho, né? Por conta que é leite condensado. Aqui eu tenho meia latinha, que é a mesma medida do milho, da latinha do milho, pra poder fazer. Meia latinha de óleo. Duas latas de milho sem a água. Aqui eu vou colocar o leite. Eu tenho esse restinho de creme de leite. Eu vou colocar também. Opcional, tá, gente? Eu vou testar pra saber se fica bom. Mas eu já fiz essa receita sem o creme de leite. Ficou uma delícia. Agora eu vou colocar o leite condensado. Vamos descondensar o leite. Aqui eu já coloquei leite condensado e aqui eu tô mexendo pra descondensar o leite. A medida do leite é uma latinha de milho. Eu vou colocar aqui. E caso não fosse usar o leite já adoçado, tinha que colocar uma latinha de açúcar. E agora é só bater isso aqui tudo. E aqui nesse bol maior eu vou colocar o restante dos ingredientes. Não dá pra bater no meu liquidificador porque ele não é grande. Ele é um liquidificador pequeno. Então eu vou colocar todo o líquido aqui dentro. Que foram aqueles ingredientes que eu mostrei pra vocês. Acrescentar aqui os ovos. A receita é apenas três ovos. Mas eu vou colocar seis ovos porque a minha receita é dobrada. Eu vou deixar na descrição do vídeo a receita normal, tá? No lugar de trigo eu vou colocar flocos de milho. Milharina, flocão, tá? O que vocês preferirem. Eu tenho essa milharina aqui e é a que eu vou colocar. A medida pra uma receita é uma lata da medida do milho de milharina. E vocês sabem que milharina chupa muita água, né? Então por isso que ela vai ela vai chupar essa água aqui todinha. Não precisa ter medo. Queijo parmesão a gosto. Vou colocar 50 gramas. Não dobrei o açúcar e nem o óleo porque eu não gosto de bolo de bolo muito doce. Então por isso que eu não dobro o açúcar. Mas eu gosto dele mais neutro. Eu gosto de bolo mais simples. Então por isso que eu não não dobrei o açúcar e o óleo também eu não dobrei porque eu vou acrescentar uma colher bem cheia. Eu vou acrescentar uma colher bem cheia de... Ai, gente. então uma colher bem cheia de manteiga, tá? Ai, se não tivesse acontecido isso não seria eu, né? Lavei já a latinha da manteiga. Ai, senhor. Aqui do lado eu tenho também um pedaço de goiabada pra fazer uma calda. Eu vou bater o bolo, tá? A própria tampinha do fermento é a medida. Ela equivale a uma colher. Tem até escrito. Então como eu tô fazendo receita dobrada bem cheia, tá, gente? Eu vou colocar duas colheres, né? Duas tampinhas. Mais uma mexidinha. O forno tá ali pré-aquecendo. O tempo do forno aquecendo é o tempo que eu tô conversando aqui com vocês. Depois já dá uma olhada pra saber. Acredito que tem mais de 10 minutos. Aquecendo a 180 graus. Agora eu vou colocar na forma. Dá bastante. E o tempo de forno, gente, é em média 30, 40 minutinhos. Já tá ok. Mas na dúvida é só fazer o testezinho do palito. O palito saiu limpinho, tá pronto. Vou dar uma organizada por aqui na pia porque vocês sabem, fez receita, jantou, almoçou, fez alguma refeição, a cozinha vira uma zona, né? O que realmente tá sujo, esses pratinhos aqui que nós comemos a pizza, o bol grande que nós usamos pra bater o bolo e essas duas colheres. O restante aqui tá limpo. Isso aqui é o que fica dentro do meu forno. Quem mais é dessa, gente? Sabe aquele meme que o povo vai te ver as coisas de dentro do forno? É eu purinha aquilo ali, gente. É muito eu, sabe? Eu vou colocando tudo aquilo dentro. Pra fazer um bolo tem que tirar tudo, né? Meninas, olha só o bolo. Acabou de sair do forno. Eu tava aqui colocando uns fermentos de pão dentro desse potinho. E aqui, gente, nem passei ainda a faquinha, tá? Eu só enfiei ela aqui pra ver se tava limpinha. E agora é só virar na boleira aqui. Ai, Deus. De certo. Ai, Senhor amado. Não, para. Só porque eu tô filmando isso. Gente, não tá desenformado. Ai, ai. É só começar a gravar as coisas que não dá certo. Vai ficar aqui esfriando um pouco, tá? Deixar ele aqui. Não quer sair. Vai ficar esfriando. Gente, olha só. Não, acho que não foi uma boa ideia colocar aquele tanto de queijo, não. Parece que meu bolo grudou o fundo. Tá vendo? Ai, que ódio. Ele ficou com o fundo todo grudado. Acredito que foi por conta do queijo. Muito queijo que eu coloquei, né? Começou a dar aquelas casquinhas, sabe? Douradinha. Olha aqui. E eu acho que foi o queijo mesmo. Muito queijo. Mas tá muito bom. Tá bem fofinho. E eu preparei aqui essa calda de banha-bada que já tem no canal mostrando como faz. Não tem problema que o marido raspa toda a forma antes de lavar. E eu não bati a calda 100% pra ela ficar com esses pedacinhos de goiabada. Mas é assim que ficou o nosso bolo. Bem bonito. Amanhã eu mostro ele direitinho pra vocês. vou terminar de organizar aqui as coisas. Vou ver se eu consigo façar ele mais pro centro sem quebrar, né? No dia seguinte... Oi, gente. Bom dia. Hoje já é amanhã de sábado. E por aqui as coisas estão organizadas. Ali na cozinha tem a ring light ali que eu tava gravando ontem pra vocês. Mas olha só. Aqui de baguncinha na pia tem só essa tábua pra poder lavar a tampa do liquidificador de ontem. Aqui tem a vasilha que o Jorge usou pra fazer o café. Tem um copinho. Mas eu vou só manter essa organizaçãozinha aqui. Coisinha rápida. O Jorge foi fazer umas comprinhas no mercado. Essas panelas aqui aquelas de pedra que eu mostrei pra vocês ontem. E outra coisa que eu quero conversar com vocês. Gente do céu! Nunca tinha acontecido isso. Aqui eu comprei... Eu não sei quem assistiu aquele vídeo do... Que eu fui no mercadinho aqui perto de casa. Gente, eu comprei umas bananas lá. E vocês acreditam que até hoje elas não amadureceram? Elas ficaram mais de 20 dias em cima da ilha esperando amadurecer dentro da fruteira. Não tinha abafado, né? Daí o Jorge foi e falou assim Ah, abafa elas. Coloca abafada. Mas... Dura, dura, dura. Nunca aconteceu isso comigo. Porque geralmente a gente compra a banana e no dia seguinte ela já tá até apodrecendo, né? Essa aqui tem quase um mês e não amadureceu. Já aconteceu isso com vocês? E o que vocês fizeram pra banana amadurecer? Deixa aqui pra mim nos comentários. Porque sinceramente essa foi a primeira vez que me aconteceu isso, gente. Nunca aconteceu. Eu acho que não vai dar mais pra consumir essa banana porque ela tá ficando toda preta aqui e não amadurece. A bicha tá dura, dura. Dura mesmo. O que eu acho que vai acontecer eu vou deixar ela até ver o que vai acontecer. pra ver se ela vai amadurecer em algum momento da vida dela ou vai simplesmente apodrecer. Daí se eu observar que ela tá ficando apodrecida e não amadurecer eu jogo fora ou dou pros pássaros. Ah, gente. Outra coisa. Eu quero uma outra dica de vocês. Quero que vocês me ajudem com uma coisa aqui que eu vou mostrar pra vocês aqui na lavanderia. Bora lá. Então, aqui eu tô na lavanderia. Ela é uma lavanderia pequena. Não tem, assim, armários fechados nela. Tinha os armários mas ele é aqueles armários tipo balcão de cozinha que pega tudo isso aqui e não tinha como colocar a minha a minha máquina pra poder lavar. E a lavanderia oficial da casa é lá embaixo. Eu já mostrei ela algumas vezes no Instagram. Acredito que no YouTube aqui eu ainda não mostrei mas eu quero dicas de vocês de como eu consigo organizar essa lavanderia aqui, gente. Porque de forma que ela fique bonitinha, sabe? Olha, essa é a visão da lavanderia. Ali tem um lixinho que eu tava varrendo a a casa, né? Porque cai muito cabelo principalmente meu. Aqui eu coloco esse varal de piso. Aqui desse lado como a porta abre pra esse lado aqui na parede são duas portas no caso. Essa, o que faz a gente perder bastante espaço. Essa porta e aquela outra porta. Se tivesse mesmo que não fosse a porta abrindo aqui de qualquer forma você teria um espaço inutilizado nessa parte aqui porque é passagem, né? Tudo bem que daria pra usar a partir daqui. Daria pra usar. Nesse armário aramado, né? Tem essa outra prateleira aramada também. Tá bagunçado porque vocês sabem, né? Lavanderia é lugar de bagunça também. Já chegou do mercado coloquei aqui as coisas que ele comprou em cima da mesa também em cima do balcão. Organizar as coisas na geladeira do jeito que tem que a gente tem que guardar e tem gelador também. E olha só o que temos aqui. Jorge começou já a fazer o nosso almoço separou uns bifes deixou aqui marinando aqui do lado ele começou a cortar já a cebola. Conta aqui pra mim, gente vocês lavam o arroz ou fazem ele do jeito que vem mesmo na embalagem e já começam a fazer? Hoje o Jorge tá lavando aqui o nosso arroz mas também às vezes a gente também faz sem lavar na grande maioria na verdade. gente voltei aqui tô indo levar o lixo porque já tá completando o segundo saco de lixo lá em casa então vou levar logo aqui no depósito vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês vocês vão acompanhando aí tá bom? Bora lá então jogar esse lixo e eu vou levar vocês comigo pra jogar lixo gente olha só o grau da intimidade do povo olha como essas montanhas ali são lindas ela vai até lá atrás olha até lá embaixo lindo, lindo tô indo por outro caminho hoje não sei se vocês observaram mas vamos sair já direto bem do ladinho do lugar que eu jogo lixo deixa eu abombrar aqui deixa eu ver se não tem ninguém por enquanto não aí eu entro aqui e é nessas casinhas aqui que eu jogo lixo eu não, né? todo mundo então gente vocês viram aí joguei o lixo lá nos lugares acho que vocês viram não sei primeiro eu coloquei o outro lixo que é o que lixo normal, sabe? e o outro aquelas últimas duas portas elas elas são pra lixo reciclável pra poder colocar também essas coisas lá a gente lava esse barulho é o cinto a gente tem que lavar as garrafas, sabe? fazer todo um procedimento não é só colocar lá os trem tudo sujo não, tá? então é isso vou mostrar mais um pouquinho aqui pra vocês e a gente já se vê lá em casa hum, que cheirinho bom hum hum cheguei aqui o cheirinho tá maravilhoso gente não vou abrir aqui a panela do arroz porque o arroz tem todo um mistério pra ficar soltinho mas olha aqui o bife tá com a cara maravilhosa o nosso gás acabou hoje a gente foi pegar o gás lá de baixo na área gourmet e aqui tem olha o segredinho tá aqui um tomatinho ali marinando ainda no temperinho do bife do bife olha o almoço delicioso que ficou pronto o Jorge fez aqui tem o bife eu coloquei uns tomatinhos palmito arroz e eu coloquei um pouquinho de farofinha aqui no canto pra pegar o refrigerante e é isso partiu almoçar a gente fez um brigadeirinho de colher aqui vou colocar agora na geladeira pra ficar um pouquinho gelado tá bem quente e daqui a pouquinho é só nos deliciar olha só isso acabei de fazer o brigadeiro fui colocar ele aqui em cima da bancada pra abrir a geladeira gente caiu no chão quebrou minha vasilhinha linda e ainda estragou o brigadeiro fiz outro caiu quebrou minha vasilhinha mas eu acabei fazendo outro brigadeiro tá aqui já na geladeira esfriando daqui a pouquinho eu vou comer gente agora eu vou começar a fazer a rosca vou passar os ingredientes pra vocês aproveitar que abriu um sol lindo aqui passou um pouco aquele frio e vocês sabem que fermento com o tempo frio não combina muito bem pra essa receita eu vou utilizar um quilo de trigo cinco ovos um copo de óleo e eu vou usar como medida esse meu copo aqui você pode pegar um copo americano um copo de requeijão inclusive esse aqui é um copo de requeijão e é com ele que eu vou medir todos os ingredientes então eu vou precisar de um copo de óleo um copo e meio de açúcar não precisa ser açúcar refinado pode ser a outra açúcar normal vamos precisar de quatro colheres de fermento pra pães esse granuladinho aqui dois copos de leite vou usar esse copo pra medir todos os ingredientes líquidos e também o açúcar vou começar vou começar colocando todos os ingredientes dentro do liquidificador aqui eu tenho os cinco ovos um copo e meio de açúcar eu aproveito o mesmo copo que não suja muita coisa no final o copo de óleo agora nós vamos bater até misturar bem todos os ingredientes que não suja 30 minutinhos depois de assar as nossas roscas, vou dar uma olhadinha aqui. E elas já estão começando a dourar, vou deixar só mais um pouquinho, porque a do meio ainda tá bem branquinha. Enquanto isso, eu vou preparar a calda, que vai por cima, uma delícia. E o passo a passo completo dessa receita de rosca de padaria, vocês encontram no canal da minha amiga Graça e Tobias. O link do canal dela vai ficar aqui na descrição. Entra e conhece o canal dela, gente, é uma receita mais gostosa do que a outra. Vocês vão adorar. Olha a textura da rosca, gente. E muito saborosa. Parece uma rosca de padaria. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever aqui nesse canal e ativar o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Vou comer rosca. Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma